Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Black Me e Fulkong nesse canal delicioso? Sim rapaz, nós terminamos a nossa primeira live do game, pessoal, agora há pouco, tem poucos minutinhos, e eu já tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, enquanto tá fresquinho na minha cabeça, das primeiras impressões, né, pois jogamos pouco mais ali de 3 horas, e eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha experiência, tanto na questão do desempenho do jogo no Playstation 5, que é a versão que eu tô rodando aqui, quais modos gráficos ele tem disponível, como é que tá aí a fluidez do gameplay, se o jogo realmente tá gostosinho assim, tal como muitos mencionaram nas suas análises na semana passada, então sejam todos bem-vindos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nada aqui no canal dos nossos vídeos, lives e shorts, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, sem mais delongas aqui, tirando o elefante da sala pra gente poder comentar sobre a questão do desempenho primeiramente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, vou até mostrar nas configurações, eu tô com o jogo aberto, eu tô rodando ele aqui, eu estou jogando, tá? No modo gráfico, que diminui a taxa de quadros pra alcançar uma maior resolução, como eles dizem ali, então o jogo ele está rodando a 30 frames, E ele tem sim, como já era de se esperar, o modo de desempenho, onde ele diminui a resolução pra poder alcançar uma taxa de quadros maior, no caso 60 frames, e ele também tem um outro modo, além desses dois, que é o modo equilibrado, que basicamente seria uma média desses dois modos aqui que a gente tem, entendeu? Que eu acabei de explicar pra vocês. E aí, caras, vocês sabem muito bem, eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu prefiro muito mais jogar os games a 60 frames, né? Priorizando aí o desempenho, a fluidez e tudo mais dos movimentos ali, porque querendo ou não, acaba me incomodando um pouquinho, isso é uma coisa particular minha, tá? A questão dos 30 frames, mas por que eu tô rodando essa parada aqui no modo qualidade? Agora eu vou mostrar pra vocês in-game, ó. Eu tô numa parte aqui um pouquinho mais iluminada, vocês conseguem ver meu boneco aqui mais próximo um pouquinho e tal, E reparem, caras, eu achei que o jogo no modo gráfico aqui no Playstation 5, ele tá bem legal. E a questão dos 30 frames, mesmo que ele esteja rodando nessa taxa, né? Eu acabei me acostumando, embora eu não curta, né? Eu prefiro muito mais a fluidez dos 60, como eu acabei de falar. Mas pra mim aqui, cara, rodando ele a 30, eu tô achando bem legal. Eu quero muito testar a versão do PC depois, pra poder dar um grau aqui nos gráficos, conseguir rodar ele a 60 e tal. Mas assim, pra galera que pegou o jogo na versão do Playstation 5, se vocês não se importarem tanto com essa questão dos 60 frames, né? Eu acho que vocês vão curtir e eu gostei do modo gráfico. Ele traz alguns detalhes bem legais em termos de ambiente aqui pra nós, do personagem, os efeitos dos poderes dos inimigos, do próprio Kong aqui também. Então assim, tô achando bem legal a minha experiência até o momento nesse quesito, mesmo rodando ele no modo gráfico. E aí, por que eu tô rodando ele no modo gráfico? E agora eu vou demonstrar isso aqui pra vocês, tá? Ó, vamos lá. Eu vou trocar primeiro pro modo de... Modo equilibrado, né? Que é o que a gente tem aqui, que é o meio termo entre ambos. E vejam só a enorme diferença. Depois vocês podem voltar o vídeo aí também depois pra vocês compararem. Mas vejam só a grande diferença que já dá aqui, ó. Olha como que o personagem tá borrado. O ambiente também tá totalmente borrado aqui, cheio de artefato. Sabe? A gente consegue ver aqui, ó. As pedras, as folhagens aqui, a graminha nas pedras aqui também. Tudo borrado, cara. Sabe? Isso aqui pra mim, pra mim, tá? Particularmente, acabou incomodando bastante. Mas a gente tem uma fluidez um pouco melhor do jogo, tá? Sei lá. Parece que ele tá rodando aqui nos 45, em torno de 50 e tal. Eu senti que ele realmente não tá tão mais travadinho, igual ele fica nos 30. Aí, pra vocês rodarem nos 60 mesmo, a gente pode colocar aqui no modo de desempenho. Deixa eu até colocar aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Só que aí, meus amigos. Na verdade, até que o modo desempenho, ele acaba sendo um pouco melhor do que o modo equilibrado ali, tá? A gente ainda vê os borrados aqui e tudo. A questão do personagem aqui também, ó. Deixa eu até aproximar um pouquinho dele aqui na parte mais iluminada que eu tava. Ó, a gente consegue enxergar um pouquinho, sim, que o personagem, ele tá com um borrado e tudo. Eles realmente diminuem a resolução. Mas a gente tem a entrega aqui dos 60 frames, cara. Pra quem curte aí, ó. Isso daqui, como eu tô falando, é bem particular meu, tá? Muita gente pode acabar nem se incomodando com essa questão do modo desempenho aqui rodando a 60 com os gráficos mais borrados, assim. Mas no meu caso, eu optei por jogar no modo gráfico. Reparem aqui, ó. Na grama, nas pedras aqui, nas árvores e tal, nos galhos, no chão de madeira que ele tá, as folhas caindo. Agora, eu vou alternar pro modo gráfico novamente. Pra vocês terem uma percepção melhor disso aqui, ó. Vamos lá. Modo qualidade, que é o modo gráfico. Vejam só a diferença, cara. Pra mim, pelo menos, deu uma diferença boa, entendeu? Entre esses modos aqui. Então, por isso que eu preferi jogar no modo gráfico. Agora, com relação ao gameplay, caras. Manos, na moral, esse jogo, ele tá muito gostosinho de jogar, tá? Eu já joguei por volta de umas três horas e pouco, como eu mencionei com vocês aqui. Eu já enfrentei alguns bons chefes. Sim, a gente tem bastante chefe que poder enfrentar. Tanto chefe quanto subchefe. A exploração, ela é muito importante, porque senão você acaba perdendo alguma áreazinha ali e tal. Não é muito difícil, não. É só você prestar bastante atenção mesmo. Mas, tem algumas outras áreas que você pega umas ramificações diferentes do caminho principal. Você acaba encontrando alguns chefes também diferenciados ali. E o combate realmente tá bem gostoso. A gente tem os comandos básicos aqui pra ele poder bater, ó. Que é o ataque com um triângulo. Não, desculpa. Com um quadrado. Que ele faz esse combinho básico dele aqui. A gente tem com um triângulo também a possibilidade de carregar aquele foco dele ali, ó. No canto inferior direito, vocês estão vendo ali que ele tem duas bolinhas e tem uma barra branca ali, ó. Que ele tá carregando agora quando eu tô segurando o triângulo, ó. E a gente pode carregar aquelas duas bolinhas pra poder dar aquele ataque mais forte que a gente até viu nos trailers, ó. Então, o triângulo serve basicamente pra ele poder fazer essas cargas de ataque aqui. Ou até mesmo quando a gente estiver batendo com um golpe mais fraco, com um quadrado, a gente aperta o triângulo também. Quando ele estiver com o foco carregado ali, uma bolinha, aí ele encerra com esse ataque mais pesadão ali pra poder causar mais dano nos inimigos. E a gente tem alguns outros poderes aqui que a gente consegue também pro nosso personagem que são bem legais, cara. Eu acho uma variedade muito foda, sabe, de poderes e habilidades que a gente consegue adquirir pro personagem. Ali no HUD, ó, como vocês podem ver, quando eu aperto o botão de ataque, ali embaixo eu posso me transformar em um dos inimigos que eu matei. Em um dos chefes que eu enfrentei aqui. Ah, eu tenho um outro item ali que eu acabei de conseguir, então não vou conseguir explicar aqui agora pra vocês que eu não cheguei a utilizá-lo de fato. Só li um pouquinho ali a sua descrição. Então eu vou acabar utilizando ele aqui na continuidade do meu gameplay. Mas, ó, a gente tem aquela opção de se transformar ali nos personagens que a gente mata, né, os chefes. Temos as posturas também, ó, que a gente consegue alternar aqui do nosso personagem. Olha lá, ó. No canto inferior direito novamente. Reparem que tem a posturinha ali, ó, do Wukong. Se eu aperto aqui, ó, o de pé de pular do esquerdo, ó, ele troca a postura, ó. Olha lá, ó. Pra cima, ele mudou pra essa do bastão. Pra esquerda, ele mudou pra uma outra postura que ele não sobe no bastão daquela forma que eu acabei de mostrar pra vocês. E nós temos outras posturas pra poder desbloquear aqui pro personagem também. Agora, acerca das habilidades, né, como eu tava falando. Se a gente vier aqui na parte de desenvolvimento, a gente vai conseguindo faíscas. À medida que a gente vai derrotando inimigos, derrotando chefes e tal. E aqui nós temos algumas árvores de habilidades. Nós temos aqui os fundamentos e as posturas de bastão. Na parte de fundamentos, ó, aqui nós temos como mexer no nosso vigor, aprimorar o vigor. As artes marciais aqui também, ó. Por exemplo, esse giro veloz aqui que a gente consegue bloquear projetos. A gente acaba comprando nessa árvore de habilidades. Tem a parte de sobrevivência, onde a gente mexe justamente no vigor e na saúde máxima do personagem também. Temos as posturas de bastão aqui, ó. A postura esmagadora, a postura do pilar, a postura ofensiva também, ó. Eu preciso chegar no level 20 e poder desbloquear essa postura específica. Então, a gente tem esse esquema de níveis que a gente vai evoluindo com o personagem poder desbloquear essas posturas. Temos também aqui a parte do misticismo, né? Que são algumas habilidades aqui especiais pra gente poder conseguir algumas vantagens, por assim dizer, né? Utilizando essa habilidade aqui que é o imobilizar, que a gente consegue logo no início do game. Então, assim, é bem legal, cara. Eu achei bem dinâmica, entendeu? Essa árvore de habilidades aqui com as opções bem massas. A gente pode até ficar um pouco perdido aqui no início. Mas conforme a gente vai entendendo como é que funciona o nosso boneco aqui, a gente vai construindo a nossa build com base no nosso estilo de gameplay. Eu, pelo menos nesse ponto aqui, eu tô achando bem legal até o presente momento, né? E aí, com relação a outras coisas aqui, ó. As faíscas são os pontos de habilidade que a gente gasta, como eu mencionei. E aqui nós temos as magias, ó. Eu tenho a da imobilização e tenho uma de transformação. Essa de transformação aqui é que eu venci aquele primeiro chefe lá que tem aquele bastão com as duas lâminas de fogo, né? Que a gente já viu em trailers. E aí eu peguei e eu consigo me transformar nele. A gente, inclusive, tem a nossa mana, além da nossa estamina, né? Que a gente tem que administrar nos nossos ataques ali pra poder gastar, causar ataques mais poderosos, efetuar transformações e tudo. Além de esse aqui que é o imobilizador, que a gente ganha no início também, que é muito bom. A parte de equipamentos aqui eu achei bem massa também, bem intuitivo. A gente tem a máscara aqui, tem a parte da cintura pra cima do personagem, tem as proteções do antebraço, das pernas aqui. E dois amuletos que a gente pode equipar, né? Por enquanto eu só tenho esses dois aqui disponíveis, né? Além das transformações que eu acabei de falar. Eu já enfrentei aqui três chefes diferentes que eu consegui as suas transformações e elas auxiliam pra caramba dentro do combate, né? Eu tô utilizando essa daqui por enquanto, que é uma épica, e a gente consegue ver a demonstração ali, ó, como eu acabei de habilitar com o quadrado, ó. A gente se transforma nele e ele invoca duas cobrinhas, ó, que lançam ataques venenosos que ajudam pra caramba quando tem um número de inimigos muito grandes ou até mesmo poder distrair e atordoar chefes que a gente esteja enfrentando ali e tal. É muito bom, sabe? E a gente tem muitos outros aqui pra poder conseguir ao longo do caminho. A gente tem muitos subbosses pra poder encontrar e tal. Tem esses outros dois aqui que eu acabei não testando ainda. E aí, a gente tem aqui o nosso inventário, que como sempre, né? Como era de se esperar, na verdade, em um jogo como esse, a gente vai conseguindo itens aqui pra gente poder craftar armas, craftar armaduras. A gente tem essas possibilidades quando a gente chega nas bonfires do jogo, vamos dizer, né? Pra gente poder descansar e tudo. Aí a gente tem a possibilidade ali de criar armas novas que a gente desbloqueia vencendo um determinado chefe, armadura também e tudo. E aqui nós temos o diário também, pra gente poder ver informações com relação aos locais, inimigos que a gente enfrenta e tudo. Então assim, caras, nessas três horas que eu joguei de Black Mifu Kong, eu achei delicioso o game. Os únicos pontos negativos que eu encontrei até o presente momento aqui foram artefatos no ambiente que somem e aparecem do nada, assim, entendeu? Ou então eu entro no ambiente, tá faltando uma pedra, alguma coisa assim, ela aparece do nada e alguns delays de renderização também que eu encontrei ao longo do caminho. Mas são coisas assim, que não atrapalham a sua experiência de gameplay. É meio estranho quando você vê acontecendo e tudo, mas isso aqui não atrapalha em nada. A questão dos inimigos, tá? Os chefes, eu tô gostando pra caramba do design de cada um deles. Eles são bem diferentes ali, você tem que prestar bastante atenção. Eu não encontrei nenhum que fosse extremamente cabuloso. Eu acho que o primeiro só que eu enfrentei, que eu tava me acostumando com o game, que eu sofri um pouco mais, mas os outros até que foram mais de boa. Tenho certeza que eu vou enfrentar muitos outros aqui mais cabulosos ainda. E com relação aos Minions, né, que são os inimigos normais que a gente encontra, eu tô achando poucos até o presente momento. Eu tô no capítulo 1, então não tem como eu bater o martelo e falar poxa, realmente tá faltando inimigo aqui dos Minions, pô, é chef o tempo inteiro. Não, aqui eu tô no capítulo 1. Mas eu já enfrentei uma variedadezinha, mais ou menos, de inimigos normais, né? Fora aqueles ratos com escudo e espadas no início, eu enfrentei umas cobras aqui também. E agora, nessa área que eu acabei de adentrar no finalzinho da live, eu já tô pegando uns inimigos também diferentes, alguns um pouco mais fortes e tal. Então, essa parte dos inimigos ali, dos Minions, tem que esperar avançar um pouco mais, realmente poder bater o martelo nesse sentido. Mas, caras, para as minhas primeiras impressões aqui do Black Me Fukong, eu tô achando que ele tá rodando bem legal no PlayStation 5. Não sofri com nenhuma queda brusca de frames até o presente momento aqui, rodando nos 30 e tal, no modo gráfico. E o gameplay, cara, que é a parte mais importante, eu tô curtindo pra caramba. A questão da esquiva que a gente tem, a gente não tem defesa, né? Você esquivar no momento certo, utilizar as transformações, os seus poderes ali, bater nos inimigos também. As porradas são muito plásticas, sabe? Quando acerta as mais fortes, principalmente. E isso tudo unido aos designs muito fodas dos inimigos também, principalmente dos chefes, traz um tempero a mais pro game, sabe? Tô curtindo pra caramba essa experiência inicial que eu tô tendo aqui no game. E agora eu quero muito saber de você, querido espectador que tá assistindo. Você já jogou o Black Me Fukong aí depois que ele foi liberado às 11 da noite nesse dia 19? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da sua experiência até o momento, se você tiver jogado. E caso não tenha jogado ainda, comenta aqui como é que tá a ansiedade de poder experimentar o game. Lembrando que nós vamos continuar com a nossa live do jogo hoje, dia 20, às 18h30, tá, pessoal? Então, vou deixar o link aqui embaixo da live pra vocês acompanharem também com a gente. E espero vocês por lá. Eu vou ficando por aqui, galera. Eu vou adorar os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos!